Meus amigos, a necessidade de se pedir perdão é vital a todo tipo de relacionamento humano. Casamentos, criações de filho, namoro e relações profissionais exigem isso. Quando não se toma a iniciativa de pedir perdão, surge a raiva e a mágoa. No casamento, os desentendimentos são inevitáveis e geralmente começam por causa da indisposição de se desculpar. É o marido que trata a esposa de maneira rude e depois ainda quer que ela seja uma mulher carinhosa. É a esposa que tenta controlar a vida do marido como se ele fosse uma criança que precisasse de uma segunda mãe e depois não entende porque o marido está tão irritado e buscando manter-se distante, preferindo ficar na rua com os amigos do que em casa com ela. Geralmente, no casamento, ambos estão magoados e com raiva um do outro. Os dois erraram, mas ninguém está disposto a pedir perdão. Por falta de um pedido de desculpas, declaram um estado de guerra que pode durar anos e muitas vezes acaba em divórcio ou até em morte. Quando o relacionamento conjugal é sadio, ambos se dispõem a pedir perdão sempre quando necessário. Deixe aqui nessa página o seu comentário e compartilhe essa mensagem. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto